Ela era quase criança, nos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa, queria ser bailarina E despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira, não retornou nunca mais Para contar sua história não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Uma famosa amante que tantos amaram A bailarina venceu e tem fama demais Apenas é diferente o caminho, porém Ela não dança no palco, é sábio por vez Naquele quarto bonito a plateia vem De vez em quando ela chora, lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo, ela não tinha tentado Neste bailado de agora, é muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga, a fama foi ilusão Para contar sua história não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Uma famosa amante que tantos amaram A bailarina venceu e tem fama demais Apenas é diferente o caminho, porém Ela não dança no palco, recebe um por vez Naquele quarto bonito a plateia vem